E aí galera, hoje eu quero falar do modelo esportivo da Oakley que com certeza é um modelo que a marca vai mais explorar nesse ano de 2024 Tô falando desse cara aqui, Oakley Sphere Esse cara aqui com certeza, por causa das Olimpíadas em Paris desse ano a Oakley vai explorar muito no marketing em cima de atletas e com certeza vai fazer muito sucesso Então fica nesse vídeo que eu vou dar mais detalhes do Oakley Sphere Então vamos lá galera, falar um pouquinho desse cara aqui Estou com o estojinho aqui, é um estojinho novo A Oakley mudou o estojo dos óculos esportivos Até gostava mais do anterior Mas é um estojo muito bem acabado E um estojo resistente também pra proteger o óculos Vamos abrir ele aqui Então vem também o saquinho de microfibra né Pra você tá guardando ele aí pra proteger melhor o seu óculos Mentira Ah galera, dentro do estojo vem também uma nose pad sobre essa lente tá Uma nose pad com tamanho diferente da que vem no óculos Depende do tamanho do nariz você consegue adequar pra ter um encaixe perfeito Então vamos lá, vamos tirar o cara do bagzinho aqui Então ó, esse aqui é o Oakley Sphere Cara, uma coisa que chama a atenção é o peso desse óculos Um peso extremamente leve O óculos encaixa no rosto de um jeito que você não sente que tá de óculos Aí galera ó, vamos fazer o teste do peso Vamos colocar aqui na balancinha Olha lá ó Apenas 34 gramas Então realmente é um óculos extremamente leve Ele tem 3 pontos de apoio 2 atrás da orelha E o nasal aqui, onde tá a nose pad E o detalhe interessante Deixa eu ver se consigo mostrar no vídeo aqui ó Essa parte da haste dele aqui ó Do encaixe aqui perto da lente Até a ponteira dele É todo no material estilo emborrachado É um material patenteado da Oakley Que quanto mais você transpira, mais você soa Mais ele adere a sua pele Então você passando a mão aqui ó Você sente que o óculos tem uma qualidade diferenciada É uma qualidade que você sente que é muito bom Foi muito bem feito a estrutura desse óculos Nose pads, onde você encaixa o nariz também Tem a mesma tecnologia Que adere e melhora a sua pele Então você consegue tirar essa e colocar a outra facilmente tá Esse daqui galera, é o Prism Road Armação toda preta Com o logo preto também da Oakley Essa parte aqui, que é em metal Você consegue tirar a lente Ela vem em dourado, tá? A cor dourado Muito bonito o óculos Achei extremamente uma qualidade muito boa Tô com uma outra cor aqui Que é a Prism Road Jade Essa aqui puxada mais com uma cor verde né Interessante que as duas é Prism Road As duas é pra você praticar atividade em estradas né A Prism Road Jade, ela tem um pouco mais A lente um pouco mais escura Ela passa 15% somente de transmissão de luz Já a Prism Road, essa mais vermelha Passa 20% Então é uma lente um pouquinho mais clara do que a Jade Achei incrível esse óculos Armação preto fosco Logo verde limão Aqui também o ferrinho onde você retira a lente verde limão Achei incrível Muito bonito mesmo o óculos É um óculos que com certeza vai fazer muito sucesso A Oakley vai estar investindo pesado Explorando muito esse óculos Principalmente por causa das Olimpíadas em Paris Agora nesse ano Então galera, esse aqui então é o Oakley Sphere Vou deixar o link desses dois modelos É os dois que a gente tem a pronta entrega aqui na nossa loja Mas vai estar chegando em novas cores E eu vou postando aqui pra vocês Beleza galera? Então até o próximo vídeo